Esta latada não saio daqui sem uma mamada, sem o meu pênis sugado, é? Está bom? Não? Não? Pronto, vá, se vai. Esta latada não saio daqui sem uma garrafa pelo cu acima! Esta latada não saio daqui sem um isqueiro voaçu. Esta latada não saio daqui sem pinar a doutora no parque! Ó doutora, olhe que eu ponho a de quatro! Esta latada eu não saio daqui sem beber, comer! Esta latada não saio daqui sem dizer uma cena do mal! Uuuuh! Esta latada não saio daqui sem meter a tua mãe de quatro e o teu pai com a tua parede! Esta latada não saio daqui sem ter esta merda instalada! E sem descobrir um ex-meto preservativo! Esta latada eu não saio daqui sem... Não sei! Beber! Comer! 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 Comer!